Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Bert E no vídeo de hoje, tô muito feliz Porque a gente tá voltando aos velhos tempos Trouxe uma pessoa especial aqui já pra participar do vídeo novo Ei, 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 ele, velho Jonas Brothers Não, é... Osana Brilhante, ela é... E eu sempre lembro aquele cara que tem os dreads Bob Marley Ele tá com o nome aqui em cima, ele tá percebendo o que é o nome Não entendi nada Não, ele tá escrito nome aqui em cima Tá escrito aqui? Tá escrito Não, Zé, tá escrito holodon aí, Zé É verdade Eu e o Ganso, a gente achou que meu irmão tá usando ultimamente muito o celular Ou é Fortnite ou tá no celular, ele não dá atenção mais pra gente Então a gente quer um pouco da atenção dele, não é verdade? Mas é absurdo, é o dia inteiro Ele tá dormindo, a gente pegou o celular dele E ele vai ficar um tempão sem celular E se ele quiser o celular dele de volta Ele vai ter que desvendar o anigma que a gente fez pra ele, certo? Eles vão acompanhar tudo isso É muito bom Então galera, agora a gente vai acordar ele E ele vai ver que o celular dele não tá lá E a primeira pista do enigma já vai tá lá no quarto Então a gente vai começar o vídeo Se você já tá gostando da ideia, já deixa o like aqui, ó Mano, merece Olha a beleza do canal Olha esse bigode Olha essa barça barça Merece seu like, mano Realmente Deixa muito like, se inscreve no canal Um a sete milhões de inscritos agora Bora pro vídeo assim Certo Eu ia ficar muito bravo, né? Rapazes, a gente vai pegar algumas coisas aqui pra acordar meu irmão, né? Pra acordar ele naquele estilo O sangue de Jesus tem poder! Rapaziada, esse aqui que é o celular do meu irmão, ó Toma, metadeo Não tô vendo a parede, Zé Nem vi Um, dois Rapilhão! Morri! Não vai cair naaaah! Que diabo! Não vai cair naaaah! Que diabo que tá fazendo aqui, Zé? Vai, bebê! Já era quando eu te mandei no celular? Já era quando eu te mandei! Zé, você não viu o que eu te mandei no celular? Que isso? Nossa, Zé, seu celular não tá ali! Que que aconteceu? Nossa, que isso? Pra carregador que você carrega no aparelho, Zé? Tá, seu celular não tá vendo? Que que é isso, Zé? Que que é isso? Nossa, é um inigma! Nossa! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ah, Zé, não pode. Dá no celular, Zé. Não pode. Ai, ai, ai! Que isso? O celular não tá comigo nem se agitar aí. Fizeram um enigma. Ah, para, bro. Que saco agitar, Zé? Vai se me... Ah, que isso, Zé? Olha, o que você fez quando você colou meu carregador na parede, mano? Que é essa? Ah, olha o meu carregador, nossa. Vai embora, tchau. Ah, vai, dá no celular, vai lá. Que piadaque. Você foi convidado, convocado pro enigma Alambida no Regu. Alambida no Regu. Para recuperar, siga as instruções. Procura o Bruno Delício. Dá logo no celular, velho. Vamos procurar o Bruno, então. Bruno Delício. Eu vou procurar. Nossa, você tá pegado. Ô, Bruno, dá no celular, vai. Já procurei você, agora dá, vai. BRUNO! Eu tô brabo, mano. Rapaziada, é o seguinte. A segunda pista do enigma da esse titular que o Lucas precisa pegar comigo. E eu tô com a segunda pista aqui, certo? Comendo chocolate aqui, suave. Vou dar uma esfregadinha aqui, ó, pra ele, porque essa aqui é fezes. Nossa, não. Ô, Bruno, cadê no celular? E pronto, ó. Não deu muito certo, mas é isso. Torra, Zé. Tô cagando. Cagão. Zé, vai. Procurar o Bruno Delício. Dá no celular. Tá aqui, Zé. Ó, segunda pista, segunda pista. Que segunda pista, Zé? Segunda pista. Tô cagando, Zé. Que isso. Você fez bosta. Vai ser ferrado. Você chegou a pegar o negócio. Coloca a segunda pista? Você tá no jeito, parça. Ah, olha aí. Ah, que doce. Ah, Zé, ô, você cagou no negócio aqui, mano. Não pô, não é bosta, pô. Não é, tira, tira, tira. A próxima pista está no lugar mais alto da casa. Cuidado. Ah, é biza. É bizarro. É bizarro. Nossa. Eu quero mais um rock. Curar. Isso já são duas, mano. Não, já dei a conta. É só você ir no lugar mais alto da casa que você vai achar, Zé. Como que eu vou no lugar mais alto da casa? Só tem arma. Olha onde, Zé. Vamos ficar mais alto. Como que eu vou subir lá? Já viu? Olha aí, Zé. Agora eu quero ver se pegar. Só cuidado pra cair. Ah, não sei. É uma burba boa, mano. Ah, já achou que nós é bom. Mas aí vocês querem que eu pegue como? Você achou que eu ia liberar a chave do quarto pra simplesmente você pegar a próxima pista? Eu não te perdi. Eu sei como. Você vai ter que arrumar um jeito de subir lá de outro jeito. A gente vai abrir, a gente vai abrir. Abre, 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 abre. Isso, abre. E o bobo tá indo por lá, vai lá, vai lá. Vem que eu já tô te esperando. Já tô te esperando, amor. Vem. Toma cuidado aí, viu? Nossa, Zé, perigoso. Calma, ajuda. Ah, rasgou. Rasgou a pista? Quase que eu pego com a pista. Nossa, cortou uma parte aqui mesmo. Ah, não. Olhe para a rua aí. Por favor, Zé, devolve uma celular. Por favor, Zé. Não. Olhe para a rua e ache a próxima pista. Já viajamos muito. Vivo na estrada. Vivo na estrada. Tubarão? Onda pra mim, Zé. Você tem que ir para a sua sinais. Ah, o Megatron também, né? Olha para a rua. Nossa, aquilo ali é papelada. Não, Zé, não. Zé, não. Não, não, não. Vai ter que subir, vai ter que subir. Não, vai ter que subir. Zé, olha onde vocês colocaram o papelzinho igual esse, mano. Tô dando um zoom só para a galera ver onde tá. Ah, mano. Lembrando que você vai ter que pegar isso aí sem usar escada. Tá louco sem usar escada? É, já escondeu uma escada. Já escondeu uma escada. Tá louco, Bruno. É impossível, Bruno. É impossível. Tem como desistir? Tem, tem sim. Daí fica sem o celular. Não, vai ser. Não, pode ficar mais escada, mano. Vou te dar um pezinho, tá? Você vai dar um pezinho, problema? Pode ser. A escada aqui, ó. Você não escondeu a escada, idiota? Não é que idiota. Nossa, que otário. Corre! Dá uma escada aí, tão idiota! Dá uma escada agora! Agora! Zé, pezinho, pede ajuda. Bom trabalho. Muito obrigado. Tive que dar, né? Senão ele ia conseguir pegar. Olha lá o bobo vindo com a escada. Deixa ele se matar um pouco também. Aonde será que o seu celular tá, hein, Lu? Ah, Zé, por favor, irmão. Já pegou? É. Vamos brincar um pouco. Hora de escorregar. Você está indo bem. O que é esse desenho aqui? É uma maçã? É, pô, maçã. Nossa, quem deseja essa maçã? Nossa, quem? Foi você? Eu sou desenhista. Nossa, isso aqui parece uma amendoim. Pô, meu putz! Pai, parece uma amendoim. Não, na verdade parece uma... Sabe aquele que tem no Halloween? É barbatana? Não é. É abóbora, sai. Abóbora. O que é isso aqui, Bruno? Vamos brincar um pouco. Eu não sei o que é brincar, Zé. Você brinca onde? Vou guardar esse cara, tá? Vamos brincar um pouco. Hora de escorregar. Você está indo bem. Escorregar é escorregador, né? Não, escorregar é jogar beisebol. Rapaziada, tá dando certo. Ele tá se irritando e eu tô gostando, né? Ele descobriu já a próxima pista. Acho que eu não sei se ele vai de mini moto, porque eu não deixei de carro. Falei, ou vai de apel ou vai com outro veículo. Então, acho que ele vai com a mini moto. E é isso. Ele vai atrás da próxima pista. O gancho também vai junto. E aí, Lucas? Tá feliz? Obrigador. Qual que era a pista? Vai, Zé. Cadê o celular, mano? Jura, Zé. A telena, a maçã foi boa. Que isso, velho. Como vocês fizeram isso, mano? Olha cinco vezes pra esquerda igual uma bola pra três passos pra frente. Meu Deus. Só rola que nem bola e dá três passos pra frente. Aqui mesmo? Não, Bula. Acho que é a partir de onde você tá, onde você pegou a pista. É, mas lógico que você tem que descer o escorregador. Você tá aí, né, Bula? Ah, Zé, meu pé... Mas é, olha lá. Vira a bola, vira a bola, vira a bola. Olha lá o Pokémon. Vira a bola, vira a bola. Pokébola. Cinco vezes, Zé? Igual a bola. Vai. Que maldade, cara. Uma, dois, três, quatro, cinco. Dois, três. Quero ver, meu filho. Para com isso, Zé. Você vai ficar usando a minha cara, Zé. Como que eu vou pegar o papel ali? Escala, vai. Você não vai... Tá quase, Zé? Tá quase. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Pegou, capturou. Agora você pode virar o Bob Construtor. Pode ir pá? Pode ir pá, entendeu? Pode ir pá. Galera. Não, é sério. E aí, onde que tá o X? Vira o Bob Construtor e pode ir pá. Cadê o X, velho? Tá perto. Vou dar uma dica. Tá perto dessa ave aqui, ó. Vou te dar uma dica. Tá na areia. Puta merda, eu vou ser joelho mesmo, hein, cara? Dois mil anos depois. Zé, puta palhaçada, mano. Não, não, mas... Achou. Ah, papel, Zé? Achei que era o celular, mano. Achou errado, otário? Agora já tá quase, vai. Tá escrito. Leia a próxima pista. Você agora é o Jack Sparrow. Navegue até seu celular. Seja feliz para sempre. Navegue até seu celular. Mas o que que é isso? Não entendi, Zé. Só você pensar. Navegue até seu celular. Olha pro seu redor. Olha ao redor. É o Jack Sparrow's pirata. Vou te dar uma dica. O Jack Sparrow's pirata. Tem um barco ali, Zé. Vocês pensaram em tudo, Zé. Galera, isso aqui é um barco. Tem um pouco, Zé. Entra no meu personagem. Olha aqui, olha aqui. Entra no meu personagem. Alô, Jack Sparrow. Zé, você tá perto? Você tá perto, você tá perto, mano. Olha o barco. Já viu ele? Já viu, também. Zé, mano, olha como o meu celular tá ali, viado. Não, Zé, você é bobo fazendo isso, Zé. Não faça isso. É a minha capinha só, Zé. Ah, tá, Zé. É só a capinha. Foi bobo, foi de bobo. Parou de bobo, hein. É só a capinha, Zé. Mas tem mais uma pista aí, não tem? Ok, Zé, por favor. Parabéns. Agora pegue o celular na mão do seu irmão gostoso. Aqui, ó. Seu celular tava no meu bolso o tempo todo. Toma aqui pra você. Ele veio procurar, igual tonto. Toma! Seu celular, Zé. Não vai querer, eu vou jogar na areia. Quer o celularzinho, Zé? Ô, rapaziada. Onde é que você? Esse vídeo foi gravado. Mas vai ter vingança, mano. Vocês estão ferrados, eu vou pegar, mano. Pode ficar tranquilo. Vocês vão ver o que eu vou pegar, daí ele vai esconder. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, amo vocês, ó. Vida boa. É isso aí, amo vocês, família. É nóis, vida boa. Tamo junto. E é nóis. Dá tchau, Luquinha. Calma aí, não fecha o YouTube ainda. Assista nossos últimos vídeos que tá passando aqui, ó. Do lado, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Rapidão, ó. Do lado, ó. Não custa nada. Assista lá, deixa o like também. Compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis, vida boa. Tchau. Tchau.